Galera, olha o que é bagra africano no meio da rua, olha o tanto, olha o tanto de bagra africana aqui dentro do pontal. Olha o que é bagra africana, meu Deus do céu, olha aqui, eles estão atravessando aqui, que lá tem uma poça ali, e aqui tem a outra mais funda, olha como é que eles estão atravessando aqui, olha ali, olha que grandão lá, não é pouco não, olha. Até cambute, olha, isso aqui é cambute, o cambute está indo ao contrário. Os bagra africano estão indo para lá, e os cambutes estão vindo para aqui, olha. Ô Luca, dá para pegar para botar no aquário, pega o pequenininho aí, olha, esse pequenininho para lá....